Ainda bem que sobrou tempo, ainda bem que a gente controlou o tempo de boa, quer dizer que eu controlei o tempo de boa pra eu poder parar e assistir isso aqui, tá? Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, pode pular essa intro, o que eu vou falar aqui é pra galera que tá na live que não é do K-pop, tá? Street Kids é um dos poucos grupos da indústria que tem liberdade criativa praticamente total por parte da gravadora, tá? São oito membros, dos oito membros, três produzem músicas, são produtores mesmo, fazem os instrumentais, fazem os beats das músicas e eles compõem também a letra da maioria das suas músicas. E muito provavelmente, como quase sempre acontece, isso aqui é produzido e composto pelos membros. Não ouvi nada até agora, não tenho a menor ideia de qual é a sonoridade dessa música, mas vamos conhecer S-Class. E bicho! Calma aí, calma aí, calma aí, Ryunjung. Vamos com calma, Ryunjung. Calma aí, calma! Calma aí, calma aí, calma aí, innate isso aí tá? Calma aí, vamos ver a ginást Roger? Calma aí, overem chama de amor. Calma aí. Calma aí,거든요. Sou um minharrombado Quem te deu autorização? Caraca Caramba, essa coreografia aí, coro Caralho, moreno, moreno Sem palavrão, moreno Sem palavrão, moreno Caralho, moreno Do nada ele meteu... Certeza que foi ideia do Han Certeza que foi ideia do Han Meter esse beat de boom bap no meio do nada Certeza que foi ideia do Han Conheço esse é maluco Conheço Esse lalé da cuca Esse biro todas as ideias I'll be stumped Virou tendência Usar como influência Beats do hip hop Da costa oeste dos Estados Unidos Porque No mês passado a gente teve Tanto a área do Icon Que também abusa E bem demais De influência de West Coast Rap E o tempo de gente tem que se descanse E o tempo que não se descanse E o tempo que você tem que se descanse E o tempo que você tem que se descanse E o tempo que você tem que se descanse E o tempo que você tem que se descanse E o tempo que você tem que se descanse I'm swimming, I'm speeding, I'm super-off Luxurious like I'm in S-class Best of the best on first class I'm up above the world so high I'll be the shining day and night They wonder how I smell like it's all right Gold is dancing Definitivamente esse é um dos melhores refrões Da carreira do Stray Kids até agora E aí, Rob? E aí, 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 E aí Moleque Antes mesmo de dar Antes mesmo da música acabar Eu quero aqui fazer Dar os meus parabéns Pros editores desse clipe Porque Mano, a cada dois segundos É um efeito diferente É uma transição diferente E é um recurso diferente Aquele carro caindo foi coisa de louco? Se você prestar atenção, Vitor Uma parada que deixa a queda do carro Com mais impacto É o fato de que a câmera Dá uma tremidinha, tá ligado? Isso provavelmente foi feito na hora da edição Na hora que o carro bate no chão Obviamente é um CGI Não é um carro de verdade Caindo no chão Na hora que a imagem do carro Cai lá atrás O editor Dá meio que uma tremida na câmera Pra aumentar a intensidade da queda Tá vendo? E encaixa certinho no... 6.9.9.10.11.11.12.12.12. 6.9.11.13.12.12.12.23.131 5.9.11.13.12.12.13.14.13E1 5.10.11.12.12.15.131 5.10.13.1.10.13.124 5.16.13.133 6.16.13.135 4.16.13.14.12.11.131 5.16.133 8.13.14.131.14.131 O que foi esse final, velho? O que foi esse final, velho? Uhuhuhuhu! Uhuhuhu! Chujo, é melhor eu começar logo com os pontos que não me agradaram. Aí sim, houveram pontos que não me agradaram, mas eu acho que é algo que eu vou acostumar, da mesma forma que eu acostumei com Oh My God, tá? Que foi a transição de saída do primeiro refrão pra entrar no trecho de boom bap e a saída do boom bap pro outro tipo de beat. Essa transição, as duas transições nesse caso, bugaram a minha mente, no sentido sonoro. Mas, meu Deus! Da mesma forma que quando eu acostumei com o pré-refrão de Oh My God, virou uma das minhas favoritas do ano, eu acho que a partir do momento em que meu cérebro se acostumar com esse trecho específico, principalmente só a transição que me buga, eu acho que vou ver se há pra caramba também. Oh My God, você acha a voz dos caras Stray Kids muito estranha? Depois de ver aquele vídeo do Mushu Venom, você realmente tá dizendo que isso aqui é estranho? Com todo respeito, estranho foi aquilo que a gente viu o Mushu Venom fazendo há meia hora atrás. Aquilo ali foi estranho. Eu amo a voz do Changbin, eu amo a voz do Han, eu amo a voz do Junjin, amo a voz do Felix, amo a voz do Sangmin, amo a voz do Aene, eu não consigo achar estranho. Estranho é aquilo. Estranho é o Psyche fazendo música com o Snoop Dogg. Estranho é Catalena. Estranho é o Jusonô Shokomi. E olha que eu gosto de Hangover, eu gosto de algumas músicas do Shokomi e eu gosto de Catalena. Mas, mano, não dá, cara, não dá. Estranho é o MV de Iriwa. The God, você achou isso estranho porque você nunca assistiu Iriwa na sua vida. Depois de você assistir Iriwa, você vai achar qualquer coisa feita pelo Stray Kids normal. Tá? Entenda. Eu, por conta dos reacts aqui, são quase oito anos fazendo react pra K-pop no YouTube. Tá ligado? Eu já fui exposto a todo tipo de atrocidade possível criada pela música coreana. Velho, eu preciso ver essa coreografia o mais rápido possível, velho. Eu preciso ver essa coreografia o mais rápido possível, moleque. Eu preciso ver essa coreografia o mais rápido possível. E o complicado é que esse final de semana eu não vou ter tempo pra assistir nada fora de live. Só domingo de noite, talvez. E olha lá. Eu tô triste já. Tem gente que não gosta daquela flauta de Sticky. Gitor, não fala de Sticky, não. Não fala de Sticky, não. Eu odeio aquela música. Eu odeio Sticky. Eu odeio Sticky. Mas e como eu falei? Gostei muito! Eu só preciso me acostumar com essas duas transições específicas. No sentido de som. É costume. Porque o meu cérebro, ele funciona muito por padrões. Ainda mais quando se trata de música, padrões rítmicos são extremamente importantes pra mim. Pro meu cérebro conseguir processar uma música com tranquilidade. Tá ligado? E aí, essas duas pausas, eu meio que nessas duas transições, parece que o meu cérebro perde o ponto seguro, o porto seguro, de onde tá o ritmo. Focou? A partir do momento em que eu perco esse porto seguro, o meu cérebro dá um sustinho. Eu preciso acostumar. Enfim. Gente, obrigado pela sua companhia nesse react. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.